Transcrição e Legendas Pedro Negri Acreditem, perdeu o controle e a violência doméstica nesses primeiros dias de janeiro, aqui nesses primeiros dias de 2020. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Samara Maciel. Fala, Samara. Nos primeiros 10 dias de 2020, 7 mulheres morreram de forma violenta em Manaus. No caso mais grave, a engenheira Andréa Vasconcelos, de 46 anos. Ela foi assassinada por Jefferson Borges, que abandonou o corpo dela dentro de um carro no estacionamento do pronto-socorro, 28 de agosto. Dos crimes cometidos contra as mulheres, as agressões são numerosas. De acordo com a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, nos primeiros 10 dias deste ano, foram registrados 330 casos deste tipo. A maioria cometida pelos parceiros das vítimas. Isso não significa que aumentou a violência doméstica. São a violência doméstica que já estava dentro da sua casa e a mulher quis dar um basta. Apesar destes dados assustarem, a delegada aponta isso como algo positivo. Mostra que as mulheres não estão mais aceitando os abusos e denunciando os agressores. Um homem que mata, que espanca a própria mulher. Não deveria nem estar livre, né? Porque uma pessoa que chega a esse ponto, ele é totalmente descompensado das ideias, né? Ele tem que ser preso, entendeu? Preso. Porque eu acho que o homem que agride a mulher, ele não tem caráter, entendeu? Ele não tem caráter. E a mulher não é para ser feito isso, né? Para fazer isso com uma mulher. Para esta analista social, muitas mulheres não abandonam os parceiros por causa dos filhos e por não terem uma fonte de renda para sustentar a família. É filho, é questão financeira, que dentro de uma estatística, as mulheres que se separam, elas ficam 40, 50% abaixo do seu rendimento mensal. Porque quem mantém geralmente são o homem. E quando a mulher trabalha, ela também complementa. Mas nós temos casos, e isso deve ser mencionado, que é muito importante, que muitas mulheres são chefes de famílias. Para muitas, aceitar as agressões não é o ideal. É absurdo, mas fazer o quê, né? Quem tem que tomar a decisão de se vai ficar ali nessa situação ou não, somos nós, né? Um canal de denúncias é a central de atendimento à mulher pelo Disque 180. A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas em todo o Brasil. Olha só, e a gente vai agora lá para a região metropolitana, para Manacapuru, uma grávida e o bebê dela, de 38 semanas, morreram, depois que foram atendidos em um hospital lá na cidade. E a gente vai trazer os detalhes com essa matéria para você agora. Põe no ar para mim. Dor e desespero da família e amigos durante o velório. A mãe soube da morte da filha em pleno dia de aniversário. Segundo a família, houve negligência médica no hospital de Manacapuru. Aos 28 anos, Valdir Zalima Praia estava grávida de 8 meses e deu entrada no hospital Lázaro Reis com quadro de pressão alta. Ela foi transferida para Manaus, onde perdeu o bebê e morreu em seguida. Ela estava bem, ela falou que os médicos estavam fazendo muito amoroso, sendo que ela estava bem. Chegando lá, chegando lá, era para ter transferido ela desde 2 horas, foram transferir ela 9 horas da noite. O pai de Valdízia reclama do descaso da saúde nas unidades de Manacapuru. Arrasado com a situação dessa, de um hospital sem estrutura, quer dizer assim. Saudade, né? Viver de lembrança, cara. Minha filha é tão linda, cara. Estava tão feliz, esperando ela. Minha esposa, compreendo todas as coisas. Sou a inversão de lembrança, eu gosto. O programa solta essa sirene aí, Gesiel, porque a gente está trazendo as notícias de polícia. Trouxemos notícias agora aí sobre a violência contra a mulher. Fomos lá para Manacapuru e a gente volta para cá, que a violência tem sido muito grande nesse início de 2020. Até o dia de hoje, 58 mortes aconteceram só aqui na cidade. Olha só o que eu estou trazendo para você. E esse número é um número que a polícia trouxe para a gente e, por causa disso, deflagrou a operação Tentáculo. E a gente acompanhou com exclusividade os trabalhos dos policiais militares para poder coibir toda essa violência que tem acontecido na cidade. O Vitor Massulo vai trazer as informações para a gente. Vitor? Nas imagens é possível observar a preparação dos policiais. Força Tática, ROCAM, COI e Polícia Militar. É o polícia não foi vivido! É o Vitor Tegê! É o Vitor Tegê! ROCAM! ROCAM! Nós estamos realizando a ação Tentáculos, uma vertente da ação Águia, que visa dar tranquilidade por meio de várias ações em vários locais pré-definidos, já de acordo com as estatísticas. O patrulhamento saiu do Comando de Policiamento Especializado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Aqui na zona norte de Manaus, nas primeiras horas, uma abordagem foi realizada pelos policiais. Um trabalho que requer auxílio de toda a equipe. Aqui é uma área vermelha de intenso comércio de drogas e a população de bem quer isso, que a polícia esteja aqui presente e fazendo esse tipo de trabalho. A equipe da TV em Tempo registra com exclusividade o momento em que a polícia entra em um dos blocos de apartamento. Após a abordagem no residencial Viver Melhor, a ROCAM encontrou com um jovem de apenas 18 anos que havia sido abordado anteriormente meio quilo de maconha do tipo skunk e uma pequena balança de precisão. O material foi apreendido e o homem preso. A gente segue com as nossas notícias de polícia. A gente vai trazer agora a morte de um professor. O professor de 54 anos foi executado. 54 anos foi executado com tiro na região da cabeça e foi na madrugada, no fim de semana. Ele estava num posto de combustível ali na zona centro-sul da cidade, no bairro Aleixo, quando foi surpreendido pelo criminoso que chegou de carro. Chegou perto ali no carro onde o professor estava só para executá-lo. Quem vai trazer as informações é o Luiz Rodrigues. Luiz. Flávio Soares, de 54 anos, foi executado por volta de 3 horas da manhã. Ele era personal trainer em uma rede de academias aqui em Manaus, que lamentou a morte do profissional por meio de nota. De acordo com a polícia, testemunhas contaram que a vítima passava por este trecho da Avenida Belo Horizonte quando foi fechada por outro veículo. Ao tentar sair do carro para entender toda a situação, Flávio foi atingido com um disparo de arma de fogo exatamente na nuca. Ele caiu aqui e veio a óbito. Os criminosos fugiram sem ser identificados. A vítima não tinha histórico criminal e a motivação do crime ainda é um mistério. O médico e pré-candidato à prefeitura de Tabatinga, Tabatinga, ali para a banda de Santo Antônio dos Sá, o Rogério Alonso Campuzano, de 44 anos, sofreu um atentado à bala e foi no domingo. É destaque que a gente traz para você também. Põe no ar para mim. Esse atentado aconteceu bem em frente à clínica do Dr. Rogério Alonso Campuzano, de 44 anos. Ele estava saindo de um atendimento e estava com a namorada dele. Quando eles estavam de saída da clínica, eles já foram surpreendidos por um homem encapuzado que já chegou atirando. Três tiros atingiram o Dr. Rogério, dois deles na cabeça e um no ombro. Já a namorada recebeu um tiro de raspão no braço. O Dr. Rogério foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento, onde teve o estado de saúde estabilizado e em seguida foi transferido para o hospital de guarnição de Tabatinga. Inclusive, policiais militares, viaturas da Polícia Militar, fizeram a segurança desse paciente enquanto houve aí essa remoção. O Dr. Rogério, ele já foi candidato a deputado estadual em 2018, onde teve uma quantidade expressiva de votos, mas não foi eleito. Este ano, de 2020, ele está com a pré-candidatura para a Prefeitura de Tabatinga. De acordo com informações, o Dr. Rogério, ele já estava recebendo ameaças de morte. A Polícia Civil deve investigar o caso para saber a motivação desse atentado e também o autor. Volto com você. Olha só, o médico Rogério ainda bem já pegou alta, não corre risco de morte e passa bem. Obviamente que a polícia vai ter que investigar a motivação dessa tentativa de morte, tentativa de assassinato do médico, que também é candidato, pré-candidato a vereador no município de Tabatinga. Daqui a pouco a gente traz outras informações para você. Olha, a Bárbara também vai trazer informações para a gente sobre um homem não identificado que foi executado com um tiro na cabeça também. O corpo dele foi encontrado em uma região de mata de difícil acesso no último domingo. E a Bárbara que vai trazer os detalhes. Bárbara? O corpo foi encontrado por volta das 11 horas da manhã de domingo, aqui nesta área de mata que fica bem embaixo da ponte que liga o bairro da Glória com o bairro Presidente Vargas. Segundo a polícia, foram populares que encontraram o corpo deste homem ainda não identificado e acionaram a polícia. Uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária esteve para poder comprovar a situação e acionou as outras autoridades. De acordo com a perícia, esse homem acabou morrendo com um tiro na nuca. E a polícia acredita que ele não tenha sido morto aqui, mas sim que o corpo tenha sido desovado neste lugar. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Volto com você ao estúdio. Passadas as informações de polícia, deixando todo mundo atualizado quem está em casa, vamos voltar aqui para a brincadeira. Quem está fazendo aniversário hoje? Como é seu nome? Edmar Martins. O Edmar Martins está fazendo aniversário do condado do Pará de Alenquer. Quantos anos você está fazendo? 50 anos, linda. Eu te amo desde quando você começou na TV. Desde quando eu era criança. Está ótimo. Eu quero furar o olho do teu marido. Não, marido, ninguém fura o olho. Você chegou muito atrasado. Você chegou. Não, amor, tira isso da puta. Você está louco? Você quer matar um aqui, meu filho? Não, meu filho, sonhe. A gente está sonhando muito lá em cima. Desça, desça, desça. Quadrilha, me conta aqui. O que é que tu faz além de dançar quadrilha? Como? Ela está passando mal? Ela é muda. Ela é? Vem cá, vem cá, tu, vem cá. O que é que tu faz? O que é que tu faz além de dançar quadrilha? Faculdade. De quê? Gastronomia. É lá, cozinheiro. Você vai ser chefe de cozinha, mas você já cozinha, porque ninguém faz faculdade sem cozinhar. Qual é o seu prato predileto? É, pavê. Não é para comer, é pavê. É só pavê. Pavê de quê? De chocolate. Tu só sabe fazer pavê, estou fazendo faculdade de gastronomia? Eu faço bolo, faço pudim, faço torta. Ah, tu gosta de fazer comidas doces, então. Nada de comida salgada. E a área da confeitaria. A área de confeitaria. Está ótimo. Se a gente estiver conectado com o Facebook, atenção, se estiver conectado com o Facebook, eu quero ler aqui as mensagens do Facebook. Vem cá, vocês fazem shows por aí de comédia? Como é que funciona, Margarete? Na verdade, a gente está focado nas entrevistas, comerciais de barro. A pessoa precisa de alguma informação, passar alguma informação para o público, chama, a gente liga para ver o sistema e cada um de nós vai para um bloco. Na verdade, nós estamos nos preparando e vamos começar a fazer. Fronte de loja, a gente anima aniversário, velório também, te chora junto. Gente... Pagar, a gente chora, a gente rir. O que a gente faz? Na verdade, nas horas vagas também, eu vendo ovo. Vendo ovo? Ovo. Cozido? Não, cru ainda. Eu não quero nem saber desse ovo cru. Me conta aqui uma coisa, telefone para contato para contratar vocês. Ah, nós temos o do sistema, o do sistema, qual do você sabe o telefone do sistema? 9233-0303. Ronaldo Rodrigues. Sistema? É, TV Sistema, na realidade, né? Eu pensei que era um esquema, um sistema, alguma coisa assim. Também nós temos o nosso informativo também aqui, são nossas páginas, né? O meu, na verdade, é a Margarete das Enquetes, tanto no Face, como no Instagram. E eu, rapaz. A chai, a mais bonita de Manaus. Não é gostosa, é bonita. Não, é bonito, quem é gostosa é ela. Eu, tu que é o mais gostoso, tu que é até nervosa. Tu que é mais gostosa, Abuiu. Porque, meu amor, porque eu sou linda, gostosa, maravilhosa. Não sei. Não sabe porquê, não sabe o motivo. Vamos botar com a Lilia para dançar de novo? Flávia, dá para ter que eu botar com a Lilia para dançar? Perdi o contato com a Flávia de novo. Flávia deve estar doidinha, gente. Flávia está doidinha. Deixa eu ver aqui, cadê a Flávia? Flávia, meu amor. Fala, Flávia. O que é que é para eu fazer agora? Diz aí, Flávia. Quadrilha, bota a quadrilha. Quadrilha é com vocês. Quadrilha é com vocês, vai. Toca a banda. Vamos embora, vamos embora. Vem, vem. Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão. Chama as meninas, saquei caro o rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão. Chama as meninas, saquei caro o rabetão. Oi, preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, 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 com a mão no paredão. Quica, 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 vem com o rabetão no chão. Quica, 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 vem com o paredão no chão. Quica, 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 vem com o rabetão no chão Quica, 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 vem com o bumbum no chão Quica, 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 vem com o rabetão no chão Quica, 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 vem com o bumbum no chão Quica, 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 vai com a mão no paredão Vem, vem, vem Chama no piseiro, moleque, vamos embora, vamos sim, vem Sai, já viu o Américo Rodinchef, vem Meu nome é Nick Lobos, sou mecânica especializada na cidade nova Assistência técnica Tavares, não vou nada Tamo junto meu parceiro Diego Pantera Fechou do céu no coroado, galeria do coroado Vem de semana vou ligar meu paredão Chama as meninas, saque cara o rabetão Vem de semana vou ligar meu paredão